Shalom Adonai Shalom Adonai No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a escada de Jacó Mas antes de entrar na escada de Jacó Eu quero que você compreenda os corredores e as portas do céu Porque aí vai te dar um entendimento das escrituras gigantesco Tanto é que na hora que eu estiver explicando a escada de Jacó Junto com o evangelho das estrelas Você vai compreender uma passagem lá que ninguém explica Ninguém, só fala que ele ficou assustado Mas ninguém explica o porquê E você, na realidade, já sabe o porquê Porque já foi explicado aqui Eu só vou conectar todos esses pontos Então seu entendimento vai ser gigantesco E antes de iniciar o vídeo Eu gostaria de agradecer a professora Edilene Que ela ajudou muito na parte das escrituras Eu agradeço demais o trabalho que ela faz aqui no canal E como tem outras pessoas Como a Letícia Professora Fátima Professora Patrícia E tem mais pessoas que me ajudam Tanto no Zap É muita gente que me ajuda Então vai um abraço a todo mundo Não é porque não foi citado aqui Que a gente não sabe quem é A gente sabe sim A quantidade de pessoas que ajudam Esse canal E de outras formas De outras coisas que fazem Tem muita gente aqui Muita mulher Que o coração que elas têm É tremendo Então eu agradeço a todas as mulheres E continuando Eu quero primeiro Falar da porta do céu Porque quando eu estiver falando dos portões Você vai saber que a porta está fechada Na terceira terra No início foi colocada a polares a 33 graus E hoje ela está a 9 Por que ela está a 9? Porque ela está retornando E ela vai abrir a porta do céu Que é a lua A lua é a fiel testemunha do pai A lua não mente Não deixa homem algum roubar isso de você Porque o inimigo vai querer roubar de você isso Porque o inimigo fecha a porta do céu Lembra sempre disso Não deixa homem fechar a porta do céu para você Pense com a sua cabeça Não faça os seus conhecimentos Baseado em conhecimento de outras pessoas Tire você suas conclusões Porque na hora que você estiver prestando conta da sua vida Essas pessoas não vão estar lá Então pensa no que eu te falei Você tem que ter liberdade intelectual Tem pessoas que falam da perseguição Mas perseguem as pessoas E onde tem perseguição A gente sabe que não tem o espírito do pai Isso é claro Então avalie as coisas Vê o fruto dos lábios O fruto dos lábios é o fruto do Espírito Santo Então aqui Você tem o pêndulo do relógio Está vendo? Essas três marcações de plasma Aqui a Polaris está retornando Aqui é o jato de plasma do Sol Conforme ele vai para cá Porque a Polaris vai voltando Ele vai saindo do ponto central E por isso que ele vai marcar esse outro jato de plasma Então o Sol que está aqui Ele está sendo arrastado do hemisfério sul Para o hemisfério norte Tanto é que antes você não tinha a Antártida Conforme ele está sendo puxado Conforme a Polaris está indo embora Foi criando a Antártida Que é o padrão de 400 anos Nossa, você vai juntando o quebra-cabeça A Lua é a fiel testemunha do pai Não tem como É a fotografia da Terra Só que está distorcido Devido A Lua está na segunda dimensão Você está na terceira Tem vários fatores Você está passando por uma inversão Então por isso que tem Essa distorção na imagem Mas é espiritual Filho Tem pessoas que já enxergam isso de início Porque é o Espírito Santo Que foi prometido lá em Pentecoste Que está fazendo esse trabalho em você De quebrar seu coração Então, continuando Então você sabe que a porta do céu está fechada Então não vou mencionar Está todo mundo preso no Cuba Até nós estamos presos aqui E nós estamos abaixo Adão colocou nós de uma posição Abaixo dos anjos caídos Por quê? Porque eles estão nas regiões celestiais Nós estamos na Terra Então nós estamos abaixo deles Então, porta do céu está fechada Esse vídeo Você vai ficar maravilhado Porque o seu entendimento vai abrir Você vai ligar hoje Esse sinal de Apocalipse 15 Do jeito que está sendo explicado aqui É o que eu falo Não tem para ninguém Você é um guerreiro celestial Quando você está lendo Efésios A espada vem na sua mão Isso é espiritual Conforme você vai lendo Vai sendo colocado o capacete Vai colocando o escudo Tudo, amigo A coraça, tudo Por quê? Porque você é um guerreiro celestial E ela fica com você Durante um dia 24 horas Então, busque a sua roupa de guerreiro Todos os dias E você terá vitória Contra tudo que você estiver lutando Enfermidade Desemprego Tudo, filho Depressão Isso Você vai aniquilar isso na sua vida Porque o pai é contigo Sua autoestima A riqueza desse mundo Virtual Porque é um mundo virtual Não compra 1% da sua alma Então, isso é tremendo O pai é tremendo O pai vem vindo te buscar Não tem medo Vamos para os corredores No meu segundo canal Eu acho que foi Eu comecei a explicar os corredores Era um canal bem pequeno Acho que não tinha 100 inscritos Ficou 100 inscritos durante quase um ano Esse segundo canal Já foi deletado Quando eu expliquei os corredores do céu Eu lembro que Esse canal foi em 2016, 2017 Algo assim Mas foi uma tiração de sarro Você não tem noção De como eles tiraram sarro de mim Sabe? E hoje É gozar das coisas do pai Hoje eu vou conseguir fundamentar Os portões Os corredores As pessoas vão ter um conhecimento hoje Gigantesco Quando o Lucas fala assim Olhe para cima Que a sua redenção vem do alto Filho Em cima da sua cabeça Tem 48 salões celestiais Você tem 12 maiores E você tem 36 menores Os 12 maiores São as constelações maiores do Zodíaco O que é Zodíaco? É o Sol andando Embaixo das constelações É isso E você tem Os corredores Os portões A porta A gente já explicou Está fechada Então O criador usa É O portal de óleo Que está Que são os portões Tanto de gêmeo Como de touro Então eu vou te explicar Aqui ó Você tem Os corredores do céu Vamos dizer que você tem Seus pais falecidos E ele vai para O abrisco maior Que é a ursa maior Ele percorre Os corredores do céu Para chegar na ursa maior E para você ver Como que é lindo isso Esses corredores Eles são iluminados Pela via láctea Onde passou A água do dilúvio Então esse branco Que você vê Isso aqui é a luz do céu A glória do céu Isso é É lindo Nossa Tomara que vocês Consigam entender Quando você olhar para cima Você pode imaginar Filho Você pode quebrar Dimensões Filho Você é um guerreiro Filho Eu não canso De falar isso Não deixe esse mundo Roubar a sua autoestima Não rapaz Quando você deita No seu quarto Em secreto Você ora O pai te vê Em secreto Ali rapaz Imagina você Lê Efésios antes O pai vai te ver Vestido com a roupa Celestial Rapaz Então O que que acontece Você tem o portão De touro Você tem o corredor E aqui termina Touro E aqui termina O corredor de gêmeo Em escorpião E em sagitário Só que eles são ligados Né E você tem os portões Então eu vou te explicar Para você entender Que nem aqui Você tem gêmeos e touro Então aqui Você vai ter Gêmeos e touro Então aqui Você tem a constelação De óleo 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 é o portal Do céu vermelho E o portal Do céu azul Ele precisa De um portal Na constelação De óleo Porque Ele tem que unir O plano espiritual Com o plano material E aqui Touro e gêmeo São os portões Onde a linha cruza Aqui ó Aqui são os portões Então óleo Quando você olha Assim ó Aqui É a entrada Do céu vermelho E aqui É a entrada Do céu azul Beleza Então você está compreendendo O que eu estou te explicando E depois Do outro lado Você vai ter Sargitário E escorpião Então você tem aqui ó Sargitário Escorpião E cruzeiro do sul Aqui era para ter feito A linha maior Mas não fez tá Mas só para você compreender Quando você vai No cruzeiro do sul Você tem a entrada Do céu vermelho E a entrada Do céu azul Então São os portais Que vão ser usados O arrebatamento Né É tremendo As coisas do pai É tremendo Porque em Apocalipse 6 A constelação de touro Que tem o anjo Aldebaran Que é o comandante Ele vai soltar o firmamento E o firmamento Vai se enrolar Igual um bergaminho Então lá vai ser destruída A constelação de óleo Vai ser destruída A constelação de touro Como a constelação De escorpião Que ela tá Codificada No nordeste Por isso que esse vídeo Que eu tô fazendo Ele tá levando Um pouco de tempo Porque eu tô codificando Tudo Pra saber aonde Vai ser destruído Se touro é destruído No céu Na terra também Hoje Pelo que eu vou falar Nas constelações De touro Né Porque ele é um portão Do céu Você vai conseguir Ter uma compreensão Também do nordeste Filho Porque se O Fiúco Tá entrando Na constelação De escorpião Ela tá sendo jogada Pra dentro do firmamento E ela não vai ser Ela não vai ficar No código fonte Então aonde Ela é codificada Na terra Também será destruído Né Uma parte disso Consegue entender? Como é no céu É na terra Agora A gente vai analisar A escada de Jacó Ela parte Do Criador Para o homem A escada abriu Do céu vermelho Para o céu azul Então O que é essa escada? Primeiro Esse texto Ele tá em Gênesis Capítulo 28 Versículo De 10 a 19 Depois da explicação Aqui Você vai ter A compreensão Quando você lê Esse texto Então Quem é o portão? Significado da palavra Betegelze A palavra Betel Ela vem do hebraico É bete Que quer dizer casa O el Que significa Yahu Gelze Que significa portal Ou portão Sendo assim A palavra Betegelze Significa portal Ou portão Da casa de Yahu Do criador O portão Dos céus Olha pra você ver Que coisa linda A palavra Betegelze Em tradução Árabe É Yau de Al Jauza Significa A mão De Órion Jacó Quando estava Indo Para Arã Chegou A um determinado Lugar Onde resolveu Descansar Fez de uma pedra Um travesseiro E dormiu E sonhou E teve um sonho No qual Viu uma escada Apoiada Na terra Seu topo Alcançava Os céus E os anjos De Al Subiam E desciam Por ela Gênesis Capítulo 28 Versículo 12 Então aqui Pra você ter Uma compreensão A Betegelze Por que o criador Ela está aqui Em Órion Olha pra você ver Como que o nosso Estudo É tremendo Quem está nesse estudo Aqui vai vibrar Agora As escrituras Ela está afirmando Que aqui É o portão Dos céus Só que Ao mesmo tempo A Betegelze E a Rigel Aqui é O portal Do céu vermelho E o portal Do céu azul É o que liga O mundo material Com o espiritual Mas a Betegelze Leva você Ao portões Do céu Que seria isso aqui Entrada Do céu vermelho Olha que coisa linda Se você estivesse Olhando a constelação Aqui está a Betegelze Que é vermelha E aqui está a Rigel Que é azul E aqui está as Três Marias Isso você vê no céu Filho Então você está olhando Os portões do céu Que são Os finais Dos corredores Que eu mencionei Que na época Tiraram tanto sarro Que você vai pegar A constelação de Órion Então ela é O portão Daqui Ela é esse portão Da constelação De Toro E agora Você vai ter Um entendimento Por que Que a Rigel Porque Eu vou até antecipar Quer ver Antes de entrar Eu vou ler Espera aí Vamos ler aqui Vamos continuar lendo Então eu vou voltar Aqui no texto Jacó Quando estava indo Para Arã Chegou a um determinado Lugar Onde resolveu Descansar Fez de uma pedra Um travesseiro E dormindo sonhou E teve um sonho No qual Viu uma escada Uma escada Apoiada Na terra Seu topo Alcançava os céus E os anjos De Arro Subiam E desciam Por ela Isso está em Gênesis Agora A palavra Topo No versículo 12 Vem do hebraico Hosh A concordância Strong Define A palavra Topo No original Como Na altura De uma estrela Ou seja A escada Firmada Na terra Chegava A altura De uma estrela E essa estrela Era o portão Do céu Vermelho Ela é a estrela BT Gelse Então a escada De Jacó Estava apoiada Sobre a BT Gelse Porque você sabe Que ela é o portão Do salão Celestial De touro Né E a constelação De óleo Está funcionando Como portal A ligação Entre o mundo espiritual E o mundo material Agora você vai entender Olha como que o evangelho Das estrelas É a coisa mais linda E você vai Você vai ver Que esse estudo Essa série Que nós estamos fazendo Ela tem concordância Com as palavras Olha Com as escrituras Olha a continuação E a estrela Foi chamada Por Jacó Como o portão Do céu Jacó Acordou De seu sono E fez o seguinte Comentário Na verdade O senhor Está nesse lugar E eu não sabia Então sentiu medo E exclamou Quão É Quão É terrível É esse lugar Certamente Não é outro Se não Betuel A casa de Arro Eis que encontrei O portal A porta dos céus Gênesis Capítulo 28 Versículos 16 e 17 A concordância Strong Define a palavra Porta Nesse versículo Como portão Ou seja Jacó Viu O portão Do céu vermelho Se abrindo Que é A estrela Betegelse E os anjos Subindo E descendo Pela escada Agora eu vou te explicar Que ninguém Ia te explicar Isso E você Há de concordar Comigo Primeiro Que você sabe Que a porta Está fechada Que é a Polaris Agora você entende A razão dos corredores E você vai entender Porque quando Eles liam Quando você Todo mundo Que leu esse versículo Ficou assim Mas por que Que ele achou Terrível A casa do senhor Agora você Vai juntar Um quebra-cabeça Que somente O evangelho Das estrelas Aonde Homem algum Tocou Você vai ter A compreensão E você vai Ficar Maravilhado E fundamentado Nesse evangelho Verdadeiro Não em doutrina De homens Você lembra Que eu falei Para você Que você tem Doze Salões Celestiais E você tem Trinta e seis Salões Celestiais Menores Por que Que Jacó Ficou assustado Quando viu A casa Do criador Primeiro Você vai ter O salão Celestial De touro Você reparou Que Jacó Ele aparece Já no fundo Do salão De touro Porque é um portal Filho Olha um portal Então ele vai ser Colocado Dentro do salão De touro Está vendo Ele vê O portal Em óleo Mas ele vai Entrar pelo Portão De touro E o que Que acontece Quando ele está Aqui na porta Ele está na porta De touro Está vendo aqui Touro Nesse salão Ele está Nesse salão Depois você tem O salão De óleo Onde ele entrou Você vai ter O salão menor Que é um rio De plasma E você vai ter O salão Da aurica Que representa O criador Então aqui ó Eu mostrei Essa representação E agora eu vou Dar a explicação Conforme Jacó Entra no portal Do céu vermelho Ele aparece aqui No portão Da constelação De touro E o que que acontece Você lembra Deixa eu ampliar Aqui pra você ver Você lembra Que o criador Lançou Um jato De plasma Um rio De plasma Que é representado Pelo salão Celestial menor De Elidanos Que tem esse nome Mas tem um rio De plasma Sendo jogado Aqui ó Tá vendo Ele foi jogado Que foi contra Se você pegar aqui ó Deixa eu pegar uma imagem Um rio de plasma Que passa No pé Do salão menor De óleo Então o que que tá acontecendo Você tem Um rio de plasma Correndo aqui ó Correndo Nesses salões menores E no maior Por isso que Jacó Assustou Porque ele não Viu o criador Ele viu O plasma Por isso que ele fala Quão é terrível A casa Do senhor Porque ele tá vendo Esse plasma Que tá sendo lançado Até hoje Se você assistiu Os vídeos passados Você tá compreendendo O que eu tô te falando Mas o que eu quero Te mostrar É Como que eu posso Falar A importância Da informação Quando você Quando alguém Falar pra você Do sinal De Apocalipse 15 Você vê A constelação De touro Você tem uma compreensão Gigantesca Filho Muito Muito mais profunda E hoje Você sabe Se você for lá Agora ler Gênesis capítulo 28 Você vai saber Quem é o portão Você vai saber Os corredores Você vai saber Por que Jacó Ficou assustado Jamais alguém Te explicou isso Você concorda Comigo Ninguém explicou Isso Por que ele Ficou assustado Nunca ninguém Te explicou Agora Vamos aprofundar Mais um pouco Quem é a escada Olha aqui E teve um sonho No qual Viu uma escada Apoiada na terra Seu topo Alcançava os céus E os anjos De arro Subiam E desciam Por ela Então você sabe Que ele teve um sonho Que os anjos Subiam E desciam Por ela Na realidade Aqui é a forma De você ter A compreensão humana Mas os anjos Entravam no portal Do céu vermelho E apareciam No céu azul Está vendo Mas Tem que ter Uma linguagem Uma linguagem Humana Para dar entendimento De coisas espirituais Mas continuando Quis dizer que é muito mais profundo Do que você está lendo Olha quem é a escada O Messias Quando esteve na Galiléia Ele revelou a Natanael Que ele mesmo Era a escada Que fazia ligação Entre a terra E o céu Entre o mundo físico E o mundo espiritual A cruz Abriu o cubo E também Inaugurou Um novo E vivo Caminho Através Do sacrifício Do madeiro Ninguém pode conectar ao pai A não ser pela escada Pelo caminho Que é o Messias Ele não fala Eu sou a vida Eu sou o caminho Né? Se você não for por ele Você não chega ao pai E você vai compreender Hoje O que ele quis dizer Mas Está no firmamento O que vai acontecer Coisa que ninguém te explica E aí ó O Messias e a escada João capítulo 1 Versículo 47 Capítulo 51 Ó E disse-lhe Jesus Em verdade Em verdade Vos asseguro Que vereis o céu aberto E os anjos de Arro Subindo e descendo Sobre o filho do homem João capítulo 1 Versículo 51 Os céus serão abertos E os anjos vão subir E descer sobre o Messias Ele é a escada Ele é o caminho De volta para a casa O sacrifício na cruz do Calvário Quebrou o tempo Abrindo um novo caminho No firmamento A visão de Jacó Foi uma visão profética De que o caminho Escada iria vir O Messias iria entrar no cubo Derramar o seu sangue Para que o caminho de volta Para a casa fosse aberto A quebra do tempo Abre o portão do céu vermelho Os anjos vão descer E subir Buscando os arrebatados Olha que coisa linda E olha para você ver Jacó viu a escada Porque da descendência de Abraão Viria o Messias O Messias seria da linhagem de Jacó Eu vejo, mas não agora Eu avisto, mas não de perto Um rei como uma estrela poderosa Ó, meu pai do céu Nascerá de Jacó Um centro se levantará Dentre os filhos de Israel Ele esmagará a cabeça dos Moabita E aniquilará todos os arrogantes Filhos de sete Números capítulo 24 Versículo 17 Essa estrela que nasceu de Jacó Era o Messias E agora Vai ser a estrela de Belém E indagavam Onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Pois do oriente Vimos a sua estrela E viemos adorá-lo Meu pai do céu É tremendo É Eu vou explicar agora no firmamento Tudo que eu li E você vai ficar maravilhado Né? Você vai ver como que as coisas do pai É tremenda Filho, crê no arrebatamento Não deixa o homem roubar isso de você Porque se você acreditar Nessas pessoas que não compreendem Que eles pegaram coisa santa E profanaram Você vai cair no engano Igual eles estão O arrebatamento vai acontecer O arrebatamento está no céu, filho Onde o homem Nenhum tocou Mas desde então Ninguém tinha o entendimento De explicar essas coisas Vamos ser franco O que vai acontecer Que eu quero te mostrar Eu vou te mostrar nessa imagem Nessa imagem eu consigo te explicar Você tem a constelação de Órion Apocalipse 6 fala Que a Betelgelse Ela vai explodir Está vendo? Ela vai explodir E depois Ela vai pegar Aldebaran Quando ela explodir As cordas de Órion Vão ser desatadas O que que acontece? A Aldebaran É outra estrela de touro Só que é um dos anjos Que segura o firmamento E ele é o capitão Quando ele soltar Todos os anjos vão soltar Porque Aldebaran Porque Aldebaran significa capitão As coisas do pai É tudo perfeito E o que que acontece? Conforme ele soltar Você tem o porto Qual é o portal que vai sobrar? O Cruzeiro do Sul Porque esse aqui Vai ser destruído E aí em Apocalipse 6 Fala que o livro Os céus vão ser enrolados Igual um pergaminho Só que antes dele chegar aqui Que vai ser fração de segundo O Cruzeiro do Sul Ele tá codificado Sobre Bom Jesus da Lapa Então vai se abrir O portal do céu vermelho E vai ocorrer o arrebatamento Os anjos vão entrar E quem? Você lembra que eu falei Que o Messias vai ficar Vai aparecer No portal do céu azul Porque a Hidra vai querer entrar E essa informação Tá na bandeira do Brasil Você acredita nisso? Filho Se você estiver assistindo Todos esses vídeos Você tá juntando O quebra-cabeça Mas de uma profundidade Jamais vista E jamais ensinada Porque não tinha Um conhecimento De astronomia Baseado nos ensinamentos De Daniel O que eu tô te mostrando Filho Tá no firmamento Homem algum Colocou a mãozinha lá Não, filho Creia no arrebatamento Não deixa Doutrinas De homem Roubar o arrebatamento De você Porque aquele que prega Que não vai haver o arrebatamento Ele tá pregando Uma mentira, filho Quando ele fala No tocar da última trombeta Filho Analisa o que eu vou falar No capítulo 6 No capítulo 6 De Apocalipse O céu já foi retirado Como que tem estrela Caindo Lá nas trombetas Eu vou fazer Apocalipse ainda Simples Mas em ordem Cronológica Creia, filho Creia O arrebatamento Vai ocorrer E se você não acreditar Você pode ser o homem Mais justo Da face da terra Você vai ficar Que seja feita A sua vontade Uma explicação Dessa E tudo acontecendo No céu Se você quiser Fechar os olhos Pra doutrinas falsas Doutrinas de homem Você perde O que é santo, rapaz Creia No arrebatamento Próximo vídeo Eu vou te explicar A ligação Nos céus Do que é o arrebatamento O arrebatamento aqui Eu vou te mostrar algo Pra você conseguir entender Aqui você tá vendo O poder do criador Batendo Que nem um escudo de leão O diabo não é igual Um leão Que fica rugindo Ao seu derredor Você tem olhos segurando Que nem um leão O couro de um leão Eu vou falar assim Demonstrando Que ele vem com plasma Mas vem com força Só que Olha o que eu vou te mostrar Espera aí Eu vou te mostrar O chifre do touro Ele é codificado Nas sete igrejas Da Ásia Tá vendo Ele tem o mesmo formato Das estrelas No chifre do touro Isso aqui depois eu te mostro Lá no Cruzeiro do Sul Vou falar por cima Pra você entender O criador Ele vai retirar A igreja tá codificada No chifre O chifre aqui A constelação de touro Ela vai ser destruída Devido ao impacto Que vai ser Vai ser um estrondo Mas tão gigantesco Ó Entenda o que eu vou falar Vai ser destruído No firmamento O touro Tanto é que ele não é citado Ele vai ser trocado Constelação de touro O salão celestial de touro E o salão celestial de escorpião Que é da tribo de dama Vão ser trocados Então é apocalipse Junto com o que eu tô te falando O que que acontece Ó O que você tem no céu Tá aqui É touro Depois você tem a constelação de touro E depois o salão celestial Né A constelação configurada No código fonte Pra você ter na terra E quem tá na terra São as sete igrejas Como O salão Não vai mais existir no céu E nem no firmamento Essas cidades Essas cidades Vão ser destruídas Aqui ó É o pior lugar Do mundo É estar na Turquia Não vai sobrar Nada Porque quando ele retirar A igreja Ele vai destruir O que tá na terra Por causa do arrebatamento Rapaz Juntou O quebra-cabeça Você viu O poder do pai Então não cai nessas conversinhas De quem prega Que arrebatamento não existe Porque eles profanaram O que era santo Rapaz Você pode citar Um monte de gente Aí tal cento Era maçom E falou isso Rapaz Eles profanaram Rapaz Pega algo Que é santo e profana E você vai cair Nessa conversa Rapaz Creia Nós vamos embora É o pai que tá voltando É um guerreiro celestial De alta patência Rapaz Quando você escutar A pregação Que coloca você A pessoa Sem poder Que poder Rapaz Você tem o poder Do criador Dentro de você Rapaz Você é filho dele Rapaz A riqueza do mundo Não compra a sua alma Rapaz É um por cento dela Não tenha medo Rapaz Não tenha medo de nada A hora que você vê o estrondo Você grita glória e aleluia Agora se você estiver em pecado Filho Aí não tem o que fazer Porque nesse grande dia Um terço Vai ser queimado Pelo plasma Pra colher o trigo Eu tenho que queimar o joio Eu tô mostrando algo Que tá nas escrituras E que nunca ninguém Te deu esse entendimento Vamos pôr os pingos no i Dessa forma Não Nunca Você entendeu Porque eu venho explicando Lá atrás Os Lonspinor Explicando do plasma A consideração eridano Você tá conseguindo compreender Filho E quem estiver na plataforma Eu vou explicar o que vai acontecer Que é o salão de escorpião Que também vai ser retirado A música Não tem uma música O sertão vai virar mar Não tem isso Não é tudo Não é todo lugar Mas você tem que ter o conhecimento De onde é Então eu tô fazendo esse vídeo Com o maior carinho Eu tô traçando o firmamento Talvez vai ser um dos melhores vídeos E vou te fazer a preparação Pra você ter uma noção De sinais E o que você pode fazer Mas o melhor lugar Pra você tá Rapaz É embaixo da asa do Criador Acorda Busque santidade Arrependimento E creia no sacrifício do madeiro Shalom Adonai Em relação aos telefones Eu não tô conseguindo atender Porque eu não melhorei Essa é a verdade Eu não tô melhor Eu tô até bem ruim Essa é a verdade A gente não pode falar assim Mas eu tô com uma gripe Que tá me afetando demais Tá Então vamos ter paciência Outro recado Que eu vou dar aqui Agora é início de mês Né Entra dia 6 Dia 7 Dia 8 Dia 10 Quem puder fazer uma doação Lá no Pix Eu agradeço Eu agradeço Porque É quando a gente começa A comprar cesta básica Aí eu pego tudo Eu pego tudo do YouTube Que eu juntei Eu pego O que eu peguei da plataforma E eu transformo isso Em cesta básica Remete Tem gente aqui Que recebe ajuda Sabe o que eu tô falando Realmente aqui Quando chega Vai na mão das pessoas A gente tá dando um pouco De dignidade A certas pessoas Tem pessoas que não podem trabalhar Devido a enfermidade Mas tem aluguel Tem filho Se coloca no lugar disso Tendo saúde Já é difícil Enfrentar Esses problemas do mundo Do dia a dia Financeiro Imagine uma doença Tirar A forma de você E poder ganhar seu pão Você já imaginou A aflição dessas pessoas Então o que eu peço É pouco Sabe Dez Vinte reais O que você fizer No montante Vai me ajudar Eu sempre peço Isso do dia sete Ao dia quinze Quem puder fazer Quem sentir no coração Aqui vai pra mão das pessoas Aqui não é Tem lugar que as pessoas ajudam E não vai Aqui não Aqui é dois dias Já vai direto Então tá o Pix aí A chave é telefone Eu vou colocar Quem sentir no coração De fazer Faça Quem não puder fazer Porque a vida tá difícil Pra todo mundo Não faça Se você não puder fazer Tá Não faça A gente não tá atrás De dinheiro A gente tá atrás De ajudar pessoas Ora por essas pessoas Ore por esse canal Que o ataque Sobre nós É muito grande Tá Tá difícil E vamos se manter firme Tem amor ao próximo O amor verdadeiro Tá E vamos pra cima É o que eu te falo Olha pra cima Lucas fala A redenção Vem do alto Outra coisa Tem pessoas que falam assim Ai Noé Era santo E passou pela tribulação Só que nunca ele tirou O código fonte Igual Apocalipse 6 Ele vai retirar Filho Se você não tiver Um código fonte Acabou pra você Rapaz Será que é difícil De entender Que o céu vai se enrolar Igual um bergaminho Será que é difícil Você tem que estar No código fonte Não deixa A sua estrela Apagar Não deixa Não faça isso Tá Então é É Eu acho que dá Se a pessoa tiver Uma visão espiritual Ela junta tudo E ninguém engana ela Agora se quiser ficar Me engano Fique Então também É triste que eu vou falar Mas cansa também Concorda E comenta Vamos comentar O comentário Impulsiona o vídeo Eu já vejo que Se eu paro de falar Os comentários Vai parando Rapaz Os comentários Tinha que aumentar Não parar Você tinha que ter A alegria das coisas Do céu E as pessoas não tem Sabe Parece que tem que ter Um comando Vamos Vamos Você tem que ser O comando Tá Comente Shalom Adonai O comando